Fala, galera! Recentemente, a Caixa Econômica Federal anunciou uma modalidade de financiamento com base no IPCA. Muitas pessoas estão contratando esse tipo de financiamento por ter uma parcela menor. Porém, ainda tem dúvidas sobre o que, de fato, é o IPCA. Então, vamos lá! Vou tentar explicar aqui para vocês. IPCA é a sigla de Índice de Preços ao Consumo Amplo e é medido mensalmente pelo IBGE. O IPCA foi criado com o objetivo de oferecer a variação dos preços de comércio para o público final. Sendo assim, o IPCA é considerado o índice oficial de inflação do nosso país, do Brasil. O IPCA tem um período de coleta de dados do dia 1 ao dia 30 ou dia 31, claro, dependendo do mês, porque cada mês tem um final diferente. E a pesquisa é realizada em estabelecimentos de comércios, prestadores de serviços, domicílios que verificam o valor dos aluguéis e concessionárias de serviços públicos. Então, para você que muitas vezes se pergunta para que é usado o IPCA, eu digo que é utilizado pelo Banco Central como medidor oficial da inflação do país. O governo usa o IPCA como referência para verificar se a meta estabelecida para a inflação está sendo cumprida ou não. Então é isso. Se você gostou e acha que alguém precisa ouvir essa informação, não esquece de marcar essa pessoa aqui ou compartilha esse vídeo com essas pessoas. Tá bom? Também não deixa de seguir a DF Casa Imóveis, pois a gente tem o prazer de levar a informação para vocês, para que no momento de vocês comprarem a casa própria, vocês possam fazer isso de uma maneira mais segura e com mais comodidade. Tá bom? Até mais. Grande abraço. Conte com a gente.